Dia 14 de abril de 2024 na rua Antônio Pugliese com a Vicente Coque e após 22 anos esse supermercado vai mudar de local. Hoje ele se encontra nesta esquina e em breve ele estará ao lado em uma ampla condição para melhor atender os inúmeros clientes. Aqui já está sendo transportado os produtos e uma condição muito mais moderna e ampliada para melhor acolher os inúmeros clientes. E agora as tendências internas deste supermercado. Muito bem acolho a todos aqui do Real Paraíso e quem frequenta este local. Temos ali o proprietário Márcio. Márcio. Méndezinho. O desfato já está muito preenchido. Márcio. Márcio. E aqui temos a padaria, também tem produtos da natura e também do boticário da Keliete, que também é proprietária desse estabelecimento, trabalhando aqui na padaria, fazendo a entrega dos frios. Estamos recorrendo todo esse espaço neste domingo. Realmente merece espaço melhor porque está... Muitas mercadorias espalhadas por esse espaço. E aí vai ter uma posição melhor para atender todos os fregueses. Agora estou com a Eliette aqui na padaria, nos locais que já está bem aquém, né Eliette? Após 22 anos agora vocês vão para um espaço mais amplo, mais moderno, tudo muito bem colocado, né? E como foi desde o início? Porque você está junto com o esposo desde o início desse trabalho, né? E sempre foi nesse local? Sempre. O meu sogro foi quem montou o prédio, né? E aí a gente falou, ah, que comércio por aqui, né? Aí a gente colocou o mercado. Então foi em 2002. Eu tinha terminado a faculdade, né? De administração. E aí eu queria montar um comércio, né? E aí a gente teve a ideia de ter um mercado. E naquela época foi um desafio, porque aqui ainda, o Real Paraíso, eram poucas casas, né? Tinha dois quarteirão de casa, mas assim, não era um quarteirão fechado, era meia dúzia de casa. Então a gente começou junto com o bairro, né? Tinha muita pouca casa. Aí a gente veio crescendo junto com o bairro, né? E agora tem o Barbizã e tem o Real Parque, né? O Real foi um loteamento novo, né? Sim. Então, quer dizer, a demanda agora aumentou, né? Então aí o mercado acabou ficando pequeno. Olha, tem uma coisa que me chama atenção, que muitas pessoas até de outros bairros vêm aqui, né? Então, aí a gente começou a ter uma boa divulgação. A gente conseguiu trazer muitas novidades, produtos novos, importados. E aí foi onde começou o interesse do pessoal de fora, dos outros bairros. Então é onde a gente quis ampliar, pra gente poder pôr mais novidades pro pessoal, né? Que o pessoal procura muito, né? Diz o pessoal, ah, eu não consigo achar essa mercadoria em Montchão, só consigo achar em Ribeirão, em outra cidade. E aí é onde o Leonardo pesquisa, na internet, consegue trazer essas mercadorias. Uma coisa que me chama atenção, além do atendimento, que é um ambiente familiar, né? É a família trabalhando para a família que está vindo buscar os produtos aqui, né? E a gente vê esse entusiasmo, esse trabalho tranquilo e a gente vê pessoas de outros bairros vindo aqui. E o preço também não fica devendo nada pra qualquer rede, né? Eu acho que é interessante, né? É o que todo mundo comenta. O pessoal às vezes passa do lado de fora e fala, ah, a gente vê um mercadinho tão pequeno, mas quando a gente entra aqui dentro, ele tem tanta novidade, tem tanta coisa diferente e o preço não é diferente dos mercados grandes. Quer dizer, o preço chama atenção e o atendimento totalmente especial, a pessoa chega muito rapidamente atendido, né? E assim, a pessoa tira dúvida, né? Olha, eu não estou achando esse produto. Então a pessoa tem como chegar na gente e a gente fala, ah, mas que produto que é esse? Que marca? Pra que que serve? Ah, então a gente vai atrás. Então é onde a gente traz o produto. E vocês não tem outro problema aqui, que é estacionamento. A pessoa tem aqui uma liberdade pra estacionar muito tranquilamente, né? E agora com o mercado novo ali, a gente vai ter muito mais opção, assim, a gente vai aumentar ainda mais, né? Agora a gente vai sair dessa parte antiga e vai pro novo e depois a gente vai reformar todo esse antigo e vai ficar tudo um mercado só. Então vai ficar bem maior do que já é, né? Além do todo, do supermercado que vocês tem tudo, desde frios, uma padaria maravilhosa, pãozinho quente, olha lá. Tá saindo agora, ó. Eu vou até chegar pra mostrar aqui. Pãozinho quente saindo direto, direto e reto, frequentemente. Desde cedo, né, Eliette? É, às sete horas da manhã já tem pão e vai até às sete da noite, né? E o nosso pão também é outro ponto forte nosso, né? O pessoal ama o nosso pão. É um dos melhores da cidade. É um dos melhores da cidade. Posso atestar. É verdade. E você tem o congelado também, se a pessoa quiser, pra levar pra casa, pra fazer... Eu trabalho com ele com gelada, às vezes as pessoas levam e asso em casa. E todo mundo chega, Eliette, é o melhor pão da cidade. O pessoal adora. E com detalhes, se alguém precisar de um presente no final de semana, no sábado ou no domingo, de repente o comércio tem dificuldade pra estacionar, de repente o comércio tá fechado, foi convidado de última hora, você tem produtos aqui da Natura, do Boticário... Boticário e Avon. E Avon também. Tem Avon e a pronta entrega. E a pronta entrega. Tem bastante pra presente, assim, é o que eu mais trabalho, né? Um kitzinho, uma caixa de sabonete, que eu sei que é o que o pessoal mais me procura. Principalmente no domingo, que o comércio tá fechado, então a gente tá aqui até meio-dia. Então o pessoal sempre, ah, é um aniversário de última hora. Ah, já se eu não vou buscar o presente. É no Morselli. Você já me quebrou muitas vezes o galho. É verdade. E às vezes no sábado, né? Que a gente fica até sete horas da noite, então às vezes também. Às vezes é sete horas da noite o pessoal, ah, meu Deus, você tá fechando, mas eu preciso de um presentinho. E aí a gente quebra o galho dos clientes. Bom, Elias, agora são já quase onze horas. Vocês vão tocar até que horas agora? Até meio-dia. Até meio-dia estamos nesse local. Isso. E a partir de segunda quem vem vai ficar anexo. A partir de segunda-feira, sete da manhã, já vai estar no espaço novo aqui do mercado. Bom, como eu gosto muito da parte histórica e cultural, então eu vou fazer o seguinte. Em primeira mão estarei mostrando o que tem de supermercado hoje, que a partir da manhã já não estará mais lá. Isso aqui não vai existir mais. Então me aguardem aí que eu vou só tirar uma imagem geral aqui e depois nós vamos pro supermercado novo. Ok? Só um minutinho pra mim pegar. Então quem conheceu, quem frequentou e viu o supermercado Morselli neste ponto, viu ou frequentou. Se não viu, não frequentou, já vai pegar um estado diferente, moderno. Então vamos agora conhecer este novo espaço em primeira mão. Somente a família, o pessoal que trabalha é que tem condições de visualizar e a gente já está visualizando. Estamos filmando um novo espaço que está amplo e muito bonito, bem espaçoso, né? Aqui vai ficar a padaria, essa parte do fundo aqui. Mas ficou muito bom, hein? É. E aqui a gente vai colocar a parte de geladeira, de frios, as carnes congeladas. A gente trabalha muito com carne embalada, da base e a gente vende muito bem também essa parte de editar. E aí vai ter as geladeiras novas que vai ter mais novidade, né? Juliette, vocês acabam o serviço lá, comem alguma coisa e vem pra cá trabalhar. Acho que nem comer, viu? Acho que a gente vai fechar lá e aí a gente já vai... Mas qualquer coisa tem uma padaria do lado aqui, viu? Tem, né? Tem. Eu já vou assar uns pãozinhos a mais que qualquer coisa. É. Muito bom. E a parte de hortifruti também, que a gente vai agora começar... A ampliar ela. A ampliar ela, né? Já veio a geladeira nova, então vai ter... A gente já vende muito bem esses picadinhos prontos, sabe? Essas saladas já prontas embaladas, legumes já picadinhos. E agora a gente tem a geladeira própria, a gente vai ter mais variedade nessa parte também. Vai ter uma banca maior com mais... A gente vai investir mais em frutas, mais em legumes, tá? Então, porque ali a gente não tinha muito espaço, né? Juliette, vocês começaram em quantas pessoas a trabalhar? Era eu e o Márcio. A minha mãe ajudava, o meu cunhado, no comecinho, né? Aí a gente teve alguns funcionários que entraram. A Marta trabalhou muitos anos com nós na padaria. E aí veio os meninos, né? Porque na época que a gente abriu, eu logo fiquei grávida do Leonardo, né? Porque você tá com quanto agora? O Leonardo que tá com 21. E tá aqui. Então o Leonardo faz... Em dezembro ele faz 22. E tá aqui com vocês. E o Leonardo é o braço direito nosso, né? O Leonardo foi o que... Acho que tudo isso que tá acontecendo hoje, uma grande parte vem dele, sabe? Foi ele que... Não, mãe, eu vou ajudar vocês. E aí, você sabe, né? Cabeça nova, né? Traz coisas novas. Moderno, né? Então ele quis tudo isso, entendeu? Ele incentivou nós. Mãe, nós a gente tem que mudar. Você tem dois filhos? Tem que trazer novidade. E depois tem o Eduardo. O Eduardo também tá aqui ou não? O Eduardo tá com 16 anos. Ainda não tá vindo? Ainda não chegou ainda. Mas ele tá aqui também fazendo o trabalho... É, o Eduardo ele tá no colegial, né? Então assim, sufre muito tempo dele ainda a escola. Aí vão ver o ano que vem o que ele vai fazer, se ele vai fazer faculdade... E vocês estão em quantos hoje trabalhando diretamente aqui? São dois, quatro, seis, oito, em uns doze. E a partir dessa semana nós temos que correr atrás. Vai ter que buscar mais pessoas... Vai ter uma equipe maior pra gente poder suprir aí a demanda aí que vai aumentar bastante. Vamos ver a parte da frente agora. É, porque a gente quer pôr bastante coisa nova, né? Sim. Aí estamos ainda... Então é da sete da manhã às sete da noite. Às sete da manhã às sete da noite. Às dezenove horas. Só no domingo que a gente abre às oito. E fecha meio-dia. Aí os outros dias é sete da manhã às sete da noite. Como vocês abrem às oito? Vocês tem que chegar a que hora aqui? Porque vocês já tem que estar com o pão pronto também. É, o março vem na frente, né? Porque o nosso pão ele é congelado, então a gente tira ele um dia antes e deixa na câmera climática. Então quando a gente vem aqui de manhã, a gente só tem que ligar o forno, dar a temperatura correta. E aí colocar o pão. E quanto tempo vai pra assar? O pão, se o forno estiver já quente, dez, onze minutinhos e tá pronto. Aí se ainda o forno tem que aquecer, ele vai levar uns quinze minutos, seis minutos. E aí a gente pega o pãozinho quente porque tem hora que você tem que deixar a parte aberta ali pra não murchar, né? É, e assim, como a gente tem uma demanda grande de pão também, o pão praticamente toda hora tá assando, né? Então a gente, é... Bacana, vamos ver a frente. Pois é, aqui vai ser o novo espaço, tá? A gente vai trazer a perfumaria aqui, porque lá ficava meio que escondido no final, do lado da padaria, né? Então tava meio escondido. Agora eu quis trazer ela pra frente, porque muita gente às vezes nem sabia que eu tinha essa parte de presente. tinha boticário, Natura, né? E agora a gente vai deixar aqui na frente uma disposição melhor. E vai funcionar com quantas caixas? Aqui vai começar já com quatro caixas. É, porque dois lá já tá ficando muito... demorando, formando muita fila. Então a gente já vai começar com quatro caixas já. Muito bem. Muito bacana. Olha Ed, bem amplo, bem moderno, bem climatizado. Tudo que o povo merece, né? Verdade. De um supermercado, né? É, e um ponto que eu tenho que deixar aqui é que tudo isso tá acontecendo por causa dos nossos clientes. São eles que... Dá essa sustentação, né? Exatamente. Então a gente... O que a gente tem que agradecer, o que tá acontecendo, é... A gente tem que agradecer aos nossos clientes, né? São eles que nos ajudaram até hoje, que é o que a gente comenta quando eles vêm aqui. Bom, papas, eu me pus a mão aqui. Bom, espero que vocês tenham felicidade nesse novo empreendimento, né? E aqui, Márcio, vai ser o que depois, com o passar do tempo aqui? Vai ficar depósito? O que vocês pretendem fazer desse espaço aqui, que é o supermercado hoje? Por encobre e depósito, depois que o tempo é ampliado. Ah... Desejo sucesso e felicidade pra vocês aí na nova situação aí, de condições aí, pra população de Monte Alto. A Eliette e Márcio e toda a equipe aí. Tudo de bom pra vocês. Pra igreja. Obrigado. Obrigado. Obrigado Legenda por Sônia Ruberti